Janete Capiborida. Senhor presidente, faço um registro dessa tribuna agora que orgulha o povo do meu estado Amapá, os povos indígenas, as mulheres brasileiras. A primeira tenente Silvia Nobre, o Ayampi, a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas no Brasil, assumiu dia 21 de março a chefia do Serviço de Medicina Física e Reabilitação Fisioterapia do maior hospital militar da América Latina, o Hospital Central do Exército. No Rio de Janeiro, o hospital tem 247 anos. É o mais antigo e maior hospital militar da América Latina, com 650 leitos. É a primeira vez que uma indígena assume a chefia de um serviço de saúde de um hospital de referência em saúde militar. Natural do Amapá, meu estado, Silvia é da etnia Ayampi, nasceu no Parque Indígena do Tumucumac, fronteira com a Guiana Francesa. Tornou-se mãe aos 13 anos, quando decidiu abandonar a aldeia e se mudar para o Rio de Janeiro. Passou fome, mendigou, vendeu livros de porta em porta, declamou poesias na rua, estudou artes, ganhou prêmios por seus poemas, apaixonou-se pelo esporte, deixou as artes e direcionou os estudos para a área da saúde e fisioterapia ligada ao esporte. Em 2010, concorreu com 5 mil candidatos, foi aprovada com uma das melhores pontuações para oficial da Marinha e para oficial do Exército que escolheu. Aos 35 anos, em 2011, tornou-se a primeira militar indígena a integrar as Forças Armadas no Brasil. Ingressou no CPOR do Rio de Janeiro. Desde então, serve no Hospital Central do Exército, instituição onde passa a chefiar o Serviço de Medicina Física e Reabilitação. Parabéns, Silvia, você orgulha os brasileiros indígenas, as mulheres brasileiras, o Estado do Amapá. Os povos originários precisam ter respeitado a sua cultura, seu modo de vida, suas terras tradicionais, ao mesmo tempo em que tem direito de escolher acessar todos os espaços garantidos a qualquer outro cidadão brasileiro. Obrigada, senhor presidente. Eu peço a divulgação, o registro dessa grande façanha que esta indígena brasileira faz que enche de orgulho o meu Estado do Amapá e todos aqueles que respeitam os povos originários, os povos primeiros dessa terra Brasil.